Mochila, é um prazer enorme falar com você. Sem dúvida, o futebol de Pernambuco e nós estamos felizes pelo retorno no próximo dia 19. Isso representa um grande resultado para os nossos clubes. Por quê? Enquanto os outros estados estarão envolvidos com o Campeonato Brasileiro e a disputa de estaduais, Santa Cruz, Náutico, Esporte, Salgueiro, Central, Afogados, estarão disputando as competições nacionais sem se preocuparem com o estadual. Isso é o mais importante. Isso é o nosso objetivo principal a partir de agora. Fazer com que o Esporte permaneça na Série A, Santa Cruz, Náutico, Salgueiro, Central, Afogados, ascendam as séries superiores. E isso só seria possível com o grande esforço coletivo da federação, dos clubes do governo, de modo que pudéssemos concluir o estadual. Além disso, os clubes ainda têm a oportunidade de disputar a Copa Nordeste, caso de Santa Cruz, Esporte e Náutico, com possibilidade de obter ainda recursos financeiros por isso. Foi um prazer falar com você. Um abraço.